Então, vamos começar, primeiramente, pelo nosso service layer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, dentro de app, nós vamos criar um diretório service, ou services, e nós vamos ter aqui um support service.pdp, beleza? Então, aqui a gente cria a nossa class, define o nome space, qual que é o nome space? Space, app, services, o nome da class é support service. Eu poderia ter, por exemplo, um base service, para ter coisas comuns entre vários serviços. Por enquanto, não preciso, vamos trabalhar da forma mais enxuta possível. Então, a nossa classe está criada. O que a gente faz agora? Toda a lógica, a gente traz para cá. Então, por exemplo, a gente quer enviar um e-mail, coisas do tipo, registrar um log, eu recebo aqui. Então, vamos começar, primeiramente, com o método que vai retornar, que vai fazer a comunicação, o elo, do repositório, para o nosso controller, os nossos controllers, que serão dois. Então, vamos fazer o que retorna os dados. Public function, eu chamo ele de... Get all. Não preciso colocar aqui de get all supports, é muito comum a gente colocar isso, get all supports, mas se você ler o livro do Clean Code, é uma prática que é considerada ruim, e realmente faz sentido. Para quê? Redundância tanto no nome da classe, quanto no nome do método. O nome do método que está dentro da classe, ele já faz sentido, é ser algo da classe. Get all. Beleza? Poderia ter alguns filtros aqui, para receber. Vou ter um filtro, então. Vou receber aqui um string. Filter. Sendo opcional. Valor default de novo. Posso falar que eu vou retornar, por exemplo, um array, porque é importante a gente trabalhar com esses dados bem fixos, embora o meu repositório, depois a gente vai ter uma interface, para garantir os dados exatos, a forma vai retornar. Então, basicamente, o que eu estou falando? Retorna sempre o array. E depois eu explico quando chegar na camada de repositório, quando a gente vai trabalhar nesse outro pattern. Então, eu vou dar um construtor também aqui. Aqui. Onde eu vou injetar a interface do repositório, que ainda não existe. Porque aí, com isso, eu vou ter aqui o nosso atributo, que eu vou declarar daqui a pouco. Cuidado. Repositório. Nem quando deixar sendo um tipo. Vai ser um repositório de suporte. E a partir desse cara, eu consigo recuperar todo o suporte. Então, posso fazer assim, ó. Is. Repositório. Vamos ter um método lá chamado, por exemplo, get all. ou simplesmente get. Onde eu passo para lá, o nosso filtro. Este filtro aqui. Beleza? Ele vai me devolver os dados. E eu posso simplesmente retornar aqui. Dessa forma. Bem simples. Aqui pode estar dando um erro para você aí. O meu VS Code, não sei se eu não estou mostrando erro. Mas, porque esse método get all, teoricamente, não existe. Esse repositório aqui também não existe. Enfim. Depois vai ter. Então, é isso. Aí, se eu tivesse alguma operação, aí eu vou mais analisar uma variável, eu faria a operação, registrar login, ver e-mails, aí depende da regra de negócio. Nós já temos o nosso get all. Vamos ter o get single. Vamos chamar ele aqui de método. Chamado de find one, por exemplo. Find one. Vou receber aqui o id do registro que eu vou encontrar. Tem string. Id. Não precisa chamar de support id. Pensa bem, porque como já está dentro da class support, não precisa. Vou deixar bem claro que eu vou estar retornando um std class para trabalhar, por exemplo, para mim nunca retornar um tipo específico do larval. De forma que essa lógica aqui, ela não depende do eloquente urm. Porque, às vezes, eu posso estar utilizando... A hora do repositório vai falar mais sobre isso. Mas eu estou utilizando o doctrine. E não pode quebrar a lógica que está aqui. Vamos lá, eu vou retornar um std class. Esse porto aqui. Lembrando que std class é tipo um objeto específico, uma classe científica. E agora eu chamo o nosso repositório. Vamos fazer um return. Is. Repository. O repositório. O repositório é um documento lá chamado find one. Pode ser find one, o nome que você quiser. Onde eu passo esse id. Aí a gente pode ter uma lógica onde esse cara retorna um std class ou null. Então, o que eu posso deixar claro também é um std class ou null. Beleza? É importante porque... Eu até poderia deixar meu repositório instalar um exception. Poderia, não teria problema. Aí vai entrar de estratégia. Por exemplo, eu quero deixar meu repositório instalar um exception. Sim, não quero. Aí eu posso retornar um null. Aí vai de cada estratégia. Eu podia ter um meta minha spc e falar assim, find one or null. Aí ele sim, retornaria null. Então, eu vou deixar o repositório instalar esse exception. Então, se eu passo um id que não existe, o repositório já instalar esse exception e dá um response para o usuário falando que não existe. Mas, eu vou, pensando bem, como é um projeto que é uma API RAT, eu vou retornar um MVC. Quando eu tiver um MVC ali, eu vou fazer um redirect back. Então, eu vou retornar null. Beleza. Vou deixar assim. Então, ele retorna std class ou null. Maravilha. O próximo que eu preciso... Vou fazer o delete primeiro. Vou chamar aqui de delete ou remove, tanto faz. Ele não vai retornar nada. Um return void. Porque não precisa retornar nada mesmo. É simplesmente remover. Aqui eu pego o repositório. Onde diz repositório. Tomar o método delete, destroy, tanto faz. Tem que receber aqui o id também. Nossa string id. Estou recebendo apenas string, mas eu podia falar que é um string ou inteiro, tanto faz. Beleza. Então, o nosso delete é bem simples. Não retorna nada. Legal. E agora entra o create para a gente combinar com outro partner. Por quê? Vamos aqui no que vai criar um novo suporte. Vamos criar aqui. Vou abrir aqui function. New. Esse que vai criar um novo. E ele retorna um std class. E a gente vai retornar um objeto. Vou retornar um std class. Um objeto genérico. Uma classe genérica. Esse tipo dessa classe genérica. Aqui eu podia falar assim. Eu vou receber um subject. Eu vou receber o status. Eu vou definir aqui. O próprio status. Aí o status eu podia falar que é um enum. A gente não está trabalhando com enum ainda, mas depois é interessante trabalhar com enum. E eu vou receber o body. Vou receber que o body dá essa request. Beleza. Então, veja que eu recebi os três parâmetros aqui. Mas pensa que tivesse vários parâmetros. Aí agora é que entra justamente o DTO. Nosso DTO. Porque com o DTO, a gente defina a classe com todas essas propriedades. Então, fica mais fácil. É que eu simplesmente recebo uma classe, um objeto do tipo DTO. Depois eu mostro a Bias. Beleza. Então, aqui já atende a gente. Aí o que eu posso fazer? Vamos simplesmente chamar o nosso repositor. Chamando o método, por exemplo, RATE. Ou new. Tor. Quanto faz o nome aqui. Onde eu passaria esses dados também. Só que se eu recebo um DTO, fica mais fácil da gente trabalhar com esses dados. Então, por enquanto eu vou passar assim. Vou copiar aqui. Só removo o tipo. Depois a gente combina o nosso DTO. Beleza. Então, estou passando isso aqui para o repositório. Vejo que estou dando um nível de complexidade maior. Mas é uma complexidade necessária nesse caso. Eu vou constar aqui o que o nosso repositório vai retornar para mim um STD class. Como aqui de user. Ou já posso retornar aqui direto. Se eu tivesse uma operação, criaria uma variável recebendo o que o nosso repositório retornou. E depois retornaria esse valor armazenado. E faria o que tiver que ser feito aqui. Legal? Beleza. O que mais? Se eu tivesse que fazer alguma operação, criptografar algum dado, seria tudo aqui. A gente já tem o nosso getAll, findOne, new e o delete. Já vamos criar aqui. Com base nesse, o nosso update está mais ou menos encerrado. Depois a gente trabalha com o nosso partner do DTO. Então, aqui no update, eu vou receber também um ID. Além de tudo isso, eu preciso receber o ID do objeto que eu vou editar. E aqui então, vamos chamar o nosso método update do repositório. Passando todos esses dados e o ID. E ele me retorna justamente o objeto que foi atualizado. Perfeito? No caso, também retorna um SD class. Legal? Se não encontrar, posso falar retorna um SD class ou null. Por quê? Se eu passo a sair de inválido, aí quem vai validar seu repositório? Se eu tiver simplesmente um API REST, eu podia deixar ele estourar um exception e tudo em paz. Mas como a gente tem um modelo MVC, eu falei, ó, se eu encontrar, ele retorna um null. Aí lá no nosso controller, eu verifico, retorna um null, faz um redirect back caso do modelo MVC. E quando for no modelo de API REST, eu simplesmente dou um response 404, indicando que não existe. Beleza? Nosso service layer está praticamente pronto. E o que a gente faz? Vamos utilizar ele já. Vem aqui no nosso controller, admin, support controller. Vamos injetá-lo aqui no construtor. Eu vou trabalhar com promoção de atributos. Vamos chamar aqui de... Ele vai ser do tipo support service. Opa! Support service. O importo ali para mim é bonitinho. Support service. Ou simplesmente mais de service. Legal? E... Como a gente já criou aqui o nosso atributo, basicamente o que ele faz quando a gente fez dessa forma? Ele fez um null aqui para a gente. A gente injetou no construtor, ou seja, a gente injetou nessa variável, esse atributo, justamente, um objeto de support service. A gente combinou recursos do larval, que é a injeção de dependência, com a promoção de atributos. Vou pegar P8. Beleza. Agora, para recuperar o suporte, eu não simplesmente faço dessa forma mais. Agora eu faço aqui um dis. Um dis. Pegue o nosso service. Pegue o nosso method all. Aí eu passo aqui o filtro. Por enquanto, não tem nenhum filtro ainda. E aí, por um filtro aqui, ó. Posso até remover essa injeção aqui. Vou injetar o request. Vamos pegar dados que vêm da request. E eu vou passar para cá, ó. O nosso request. Filter. Um parâmetro filter. Se não tiver nada, eu estou mandando para lá um null. Sem problema. Beleza? Retorna todo suporte. Lembrando que se vai retornar um array, a gente vai ter um pequeno problema. Depois a gente corrigir isso. Porque aqui a gente tinha um collection. Agora eu tenho um array. E é assim que funciona. Não tem um tipo específico do framework. Mas um tipo específico de dados. Vamos para o próximo. Então, aqui agora eu vou... O show. Simplesmente agora não faço assim mais. Aliás, faço assim. Só que agora aqui, ó. A gente faz assim. Vamos dizer. Earthly. Nosso find one. Passando o id. O id tem que ser do tipo string apenas. Beleza? Então, aqui já vai dar certo. Se não encontrar, faz o direct back. Se encontrar, a gente tem que ir este cara. Aí eu já posso converter aqui esse suporte. Vou fazer assim, ó. Aliás, vou fazer isso aqui depois. Eu vou converter esse cara aqui para um... Para um collection. O Lara vai botar um collection. Chamado assim, ó. Onde eu poderia passar esse suporte. Ele convertiria isso para o tipo collect do Lara. Mas não tem problema. Porque aqui eu tenho um array. Não é um array. Eu tenho um std class. Vai dar certo também. Posso deixar assim. Por isso, já que está relativamente simples. Aqui, o create eu vou deixar para depois. Para quando a gente ver o nosso D2O. O edit. Mesma coisa. Vou comentar o que tinha antes. Aqui. Um edit agora. Eu não vou fazer assim mais. Vou fazer um dis. Sursely. E pego o nosso find1. Passando o id. Não preciso injetar esse aqui mais. Vou até mais enxuto. E o tipo que apenas. Strength. Vou ver se aqui eu injeto alguma coisa que eu não preciso. Eu estou injetando ainda coisas que eu não preciso. O store depois eu trabalho nele, né? Beleza. O update depois eu vou trabalhar também. E já vamos fazer com o nosso delete. O delete a gente chama aqui o nosso... Isso. Ah, tá. Já vim aqui o nosso delete. Porque o delete eu posso retornar void. Aliás, vai tornar um true. Caso o deletor com sucesso. Vou mudar isso aqui então. Vai tornar um boolean. Ou. Null. Null caso eu passo um id inválido. Ou posso testar o estouro de exception também. Eu vou deixar com void. Se não encontrar. Deixa o estouro de exception para o usuário. Porque foi ele que violou alguma coisa. Então aqui eu faço um dis. Purse. Vou chamar o nosso delete. E o delete retorna void. Então simplesmente faço assim. Removo tudo isso. Até mais enxuto. Passando aqui o nosso id. Simplesmente deleto. E faço um redirect. Maravilha. Já dou uma refatorada aqui no nosso controle. Daqui a pouco a gente testa todas as alterações que a gente fez. Tem bastante alteraçãozinha aqui. E obviamente. Tem algumas coisinhas para trabalhar. Então na próxima aula a gente vai falar sobre o nosso padrãozinho. De DTO. E por que ele vai ser útil nesse caso aqui. Então é isso aí. E bora para a nossa próxima aula. Tchau.